Vocês pediram e eu voltei pra tentar reproduzir mais looks da série Friends, só que dessa vez com outra personagem. Oi gente, tudo bom? Quem já tá inscrito aqui no canal sabe que eu já postei a parte 1 desse vídeo em que eu reproduzi os looks da Rachel, de Friends. E vocês pediram muito pra eu tentar reproduzir das outras personagens e eu escolhi a Monica Geller, porque é a que eu mais me identifico, de todas assim, eu acho que os looks dela eu usaria todos. Então eu escolhi 3 deles pra mostrar aqui pra vocês. São looks super usáveis, looks que estão super em alta também, com várias tendências dos anos 90, que voltaram a bombar hoje. E eu vou deixar a parte 1 aqui nos cards pra vocês, tá bom? Pra quem ainda não assistiu, corre lá pra assistir quando terminar esse vídeo. Antes de começar, não esquece de me seguir no Instagram, hein? É arroba virocha, tá aparecendo aqui na tela. Então bora lá! Esse primeiro look que eu escolhi é muito, muito chique, coisa de mulher fina, que é o que ela é, na verdade. Ela é uma pessoa básica, mas ao mesmo tempo alinhada, fina, ela usa bastante pra essa galfaiataria. Mas uma coisa que eu percebi que ela usa demais é calça jeans. Coloca aqui na tela vários looks dela usando calça jeans. E aí você olha pra esse look, que é composto por uma camisa branca e pensa, meu Deus, eu tenho essa camisa, eu uso pra trabalhar. Pois é, você pode montar um look totalmente casual com ela também. O que eu mais gostei foi que ela quebrou essa camisa branca, que é mais alinhada, com uma calça mom jeans. E eu acho que são duas peças que todo mundo deve ter em casa, porque são peças que você consegue montar em várias outras propostas também. Então eu montei um look que eu achei bem parecido, que é com uma camisa branca e uma calça mom jeans cintura alta. Pra arrematar, ela tava usando um cinto preto, só que o dela era mais grosso. E eu escolhi um cinto um pouquinho mais fininho, mas eu acho que, nesse caso, o cinto dá uma diferenciada aí no look. Porque imaginem essa proposta sem o cinto, ele ia ficar assim meio sem graça. Nos pés, ela tava usando uma bota, meio que um coturno. Mas eu não curto tanto, eu acho que fica uma coisa meio... É mais daquela época mesmo. Hoje a gente já usa de uma outra maneira, então eu coloquei um mocassim. Eu gosto que apareça um pouquinho mais do peito do pé, do tornozelo. Eu acho que alonga mais um pouquinho a gente. Então, essa é a proposta que eu mais gosto de usar. Usaria esse look na minha vida inteira, porque eu acho que ele é atemporal. E é basicamente o que define os looks da Mônica. São looks atemporais. E aí, vocês acharam parecido? Eu achei muito parecido. Mas eu acho que o look que ficou mais parecido de todos foi o look 2. Que é composto por uma blusa vermelha e uma calça jeans reta. A primeira calça era mom jeans, mas essa é uma modelagem mais reta. Se você não sabe diferenciar modelagens de calça jeans, eu vou deixar um link aqui nos cards pra vocês, em que eu explico em um vídeo quais são as diferenças das calças, tá? E eu poderia dizer que, assim, 50% dos looks da Mônica, que eu vi, pelo menos no Pinterest, são com a calça jeans reta, clara. E olha como contrasta bem o vermelho com o jeans claro. Eu achei que ficou super interessante a proposta. Por coincidência, eu tinha uma blusa vermelha, gola alta, bem parecida com a dela, só que a minha tem uns pelinhos na manga. É um pouco mais atual, moderna, digamos assim, uma releitura dessa blusa. Mas essa é uma peça incrível, básica, mas ao mesmo tempo chamativa, que dá um ponto de cool look. E eu acho que se você não gosta muito de cores, assim como eu, assim, nos looks eu não uso muito pink, não uso muito amarelo, não uso muito azul. Então, a cor que predomina nos meus looks, fora o preto e o branco, né, é o vermelho. E eu, por coincidência, também tenho uma calça reta, essa minha da Forever. E eu também te aconselharia demais a investir em uma calça reta, porque você vai usar bastante. Essa minha tem um rasgo em uma perna, o que deixa também a calça um pouco mais moderna. Mas o que importa mesmo é a modelagem ser reta. E nos pés, ela também tava usando um calçado preto, que eu não curto muito, eu particularmente prefiro algo branco pra abrir mais o look. Então, eu fiz a minha proposta, e eu te aconselharia a também fazer a sua, tá? Isso aqui são só inspirações, mas você tem toda a liberdade de criar o look do jeito que você quiser. Então, eu coloquei um tênis branco nos pés, e eu achei que a proposta ficou incrível, super usável também pro dia a dia. E óbvio, você pode colocar uma boina, você pode colocar um lenço, você pode colocar álculos escuros, uma bolsa interessante. Então, complementa esse look aí, da maneira que você achar melhor, com as coisas que você tem na sua casa. O mais interessante desse quadro, é pra vocês e eu também reproduzirmos os looks que a gente vê aí nos seriados, com o que a gente tem em casa. Não necessariamente a gente precisa sair pra comprar algo. Talvez você já tenha aí coisas, você não esteja olhando de maneira inteligente pra elas. Então, abre aí seu guarda-roupa e faz esse exercício. E essa terceira proposta, é um look all black, all black, que não tem erro. Pensa num look que não tem erro. No dia que você tiver com pressa, não souber o que usar, coloca uma brusa... Eu vou ficar caguinha. Eu falei brusa preta. No dia que você tiver com pressa, que tu tiver meio sem ideia, assim, pega essa proposta da Mônica e reproduz na sua casa, que é composta por uma blusa preta e uma calça preta. E com uma bota preta. Aí você pode botar uma bolsa... rosa. Cara, eu acho isso infalível e incrível. Então, eu tinha duas blusas pretas aqui que poderiam caber nesse look. Uma que era mais cropped e uma que era mais semelhante à dela, porque a dela é sem manga, é uma regata. Só que a dela era mais justinha e desse modelo eu só tenho branca e cinza, eu não tenho nenhuma preta. Então, eu resolvi colocar uma regata machão, que ela é mais folgadinha assim. E é realmente a minha adaptação. Você também pode colocar uma com manga, enfim, vai depender também do dia e da hora que você for usar, né? A calça que eu escolhi é um pouco diferente da modelagem dela. É skinny também, tá? Mas a minha tem rasgos nos joelhos e eu tenho quase certeza que a dela não tem esses rasgos. A minha é um pouco mais cintura baixa, a dela é mais cintura alta, mas funciona também, tá bom? O que importa mesmo é a proposta quando a gente olha de maneira geral. E nos pés eu escolhi uma bota, que eu sou completamente apaixonada por essa bota. Eu vou deixar todos os links, tá? De peças iguais ou semelhantes aqui no box de informações pra vocês, porque eu não sei ao certo de que marca é cada peça. Mas uma bota dessa, gente, é uma peça, assim, statement. Que é uma peça que dá um peso, que você olha pro look inteiro, você olha primeiro pra bota e depois pro resto. Então essa bota funciona muito com várias propostas. Funciona com vestidinho, funciona com calça, funciona com saia, com short. Mas a bota dela era um pouco mais adequada pra época. E eu resolvi dar essa cara mais moderninha para os dias atuais. E eu também acho que fica super legal, superinha aí no look, pra arrematar uma bandana na cabeça. Ou um chapéu. O que vocês acham? O que vocês preferem? Meu cílio tá escovando? Não, né? E esses foram os três looks que eu montei hoje e eu quero saber de vocês qual que vocês acharam que foi mais fiel que eu consegui reproduzir, assim, tal qual. Me contem aqui nos comentários o que eu quero saber. Eu sei também, eu li bastante, gente, que muita gente pediu pra eu gravar os looks da Phoebe. É Phoebe, né? Cara, gente, é difícil. Porque ela tem um estilo muito excêntrico. Então, assim, eu não sei nem se eu tenho as peças parecidas e eu também não sei se fica muito legal pegar algo tão distante, assim, do que eu uso na realidade da minha vida e tentar adaptar. Talvez não seja possível, não prometo nada, mas eu posso voltar com mais looks da Rachel ou da Mônica, porque, ó, look delas não falta. E também eu sei que tem várias outras séries. Tanto vocês comentarem, Riverdale, Riverdale, Riverdale. Eu fui assistir esse tal de Riverdale em dois dias. Eu já quase terminei a primeira temporada, já tô na segunda temporada. E também queria dizer pra vocês que eu não curti muito o figurino, porque eu achei muito fantasia, digamos assim, aquela coisa bem estereotipada. Mas me disseram que agora nessa segunda temporada os looks da Cherry, da Ruivinha, ficam mais legais. Então eu vou dar uma analisada, porque na primeira temporada eu não curti muito. E os da Verônica, gente, eu acho muito... Não sei. Não sei explicar. Mas eu também vi que vocês comentaram. Gossip Girl, Pretty Little Liars e Pretty Little Liars eu vou fazer. E eu vou escolher duas das quatro protagonistas pra reproduzir aqui. Mas Gossip Girl eu não prometo, porque eu acho os looks da Blair muito inalcançáveis, meu povo. Ela só usa as grifes. Eu não tenho nada parecido. A ideia desse quadro é trazer looks que a gente possa adaptar pra nossa realidade. E eu sei que pode ser que fique meio confuso se eu trouxer uma coisa assim, referência de cor e vocês virem que o look não tem nada a ver. Então tem que ter cuidado, Eu vou com calma. E é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se você gostou, você já sabe o que é que tem que fazer, né? Por mim, por mim. Clica em gostei. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Nós temos vídeos semanais aqui. E faz uma bateria de vídeos. Volta aí nos anteriores e assiste que tem vários vídeos de moda. Tem uma playlist aqui no canal só com vídeos de moda, vídeos de cabelo, vídeos de fotos, tudo que vocês quiserem. Obrigada. É isso, né? Compartilha, né? Compartilha. Vai que suas amigas queiram também se inspirar e adaptar pro dia a dia delas. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Me segue no Instagram. Tá me olhando aqui na tela. Tchau. Ah, fiquei rouca. Tchau. Tchau.